Ah, mas essa armadilha faz o que? Eu nunca usei como killer, nunca vi. Obrigado, nasce todo mundo junto. Tipo, os quatro adolescentes em volta do killer. Meu Deus! Aqui, perto. Tô aqui, ó. O Arte. Cadê o fogo? Ah, tá ligado. Vou fazer fogo. Colchuda, dá licença. Vou fazer, tô começando. Através tá trolando. Tá aqui, tá aqui ainda. Tô fazendo aqui. Ó, já vem a ressonância. Tá aqui, tá aqui. Ó, graças a Deus, hein. Cheirou meu cu, minha buceta, minha calcinha dura, porra. Cadê as armas? Pinguem. Aqui, ó. Tô com a arma aqui, ó. Tá com a arma aqui, ó. Tá procurando ali em cima. Cadê? Tô com a arma aqui, ó. Só a instalar a arma. Cadê, cadê, cadê? Tá vindo. Tá vindo. Tá aqui, ó, amiga. Tá ali, tá ali. Levei. Levei, não. Nossa, com ele. Gente, ele errou o hit. Gente, bugou. Não, mulher. Depois eu vou mostrar pra você. Ele só acertou o hit. Ele usou o hit. E depois que acabou a animação, ele acertou. What the fuck? Amiga, é porque você tá onde tá. Amiga, ele tá com o caixa, cuidado. Sim, eu tô só lupando, é, é, kaitando. Comeu. Pragueta. Ele saiu. É praga de raiva. Ele tá com uma praga mesmo, já já ele fica com o enfurecido. Já deu dois hits. Oh, porra. Já consigo fazer uma arma. Tô aqui com a arma, tô machucado. Tá onde? Tô aqui, ó, mas tô machucado. Deixa o curado. Tô indo aí. Ele tá vindo de novo em mim. E aí? Vocês vão, podem fazer uma arma. Bora, vem, vem. Vem aqui, ó. Tô com a arma. Tô vindo aqui, ó, em cima, tá vendo? Tô indo por cima, ó. Vem, ó. Aí, ó. Isso, o lacra. Que merda. O lacra, esse não bi-gênero, né? Sim. Socorro. Vem aqui, Sait. Sait, vem pra cá. Tô me curando, tá me curando aqui, a Duny. A Duny? É, né? Uhum. Tu faz a radar. Ai, man. Tô indo pra cura, que é o... Vem, 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 vem. Pera. Pera. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Um murro no cajado da Travets. A cruz. A cruz. A cruz. A cruz. Eu tô indo atrás, eu tô indo atrás de água. Eu tô tentando fazer arma até agora, só que assim, ele não me deixa, sabe? Eu vou fazer fogo pra sonar. Eu sou a buceta, é o mais gostoso. É buceta de cajado. Graças a Deus que eu sou maravilhosa. Ó, a ressonância. Pelo amor de Deus. Desdome na Travets, gente. Me larga. É o Ghost, mulher. É o Ghost. Não precisa de dois Stones. Não? Ih, mulher. Já tô terminando a minha. Faz o seu. Faz o seu que ele vai vir agora. Eu adoro. O negócio não tinha pego. Não tinha pego em mim. Eu fui bem pro campo. Eu errei. Mas pegou do mesmo jeito. Ai, que ridícula. Tá foco. Não me viu. Tô fazendo aqui. Deve ter quase terminado o estudo. Terminei a arma. Eu vou terminar a minha arma antes de se levantar, amigo. Vou levantar. Ó, vou terminar aqui. Tô indo, tô indo, tô indo, desgrace. Ó, eu tô escutando o monstro por aqui, eu tô escutando ele por aqui. Tô escutando ele pelo lobo ali. Vocês acham que... Não, tá em cima aqui, eu. Pare de andar. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ok. Deixa a cura. Tá, peraí. Peraí. Ele tá vindo, ele tá vindo. Riuca, e volta aqui com o pé de buscar? Estou aqui. Estunou? Não, não. Não, não. Acho quebrou. Quebrou não. Tenta estunar, tenta estunar. Tenta estunar, cuidado. Calma, Riuca, calma, Riuca. Riuca, cuidado. Vai acabar, vai acabar agora. Vem pra cá. Calma, não consigo, ele tá atrás do negócio. Ele tá atrás do negócio. Ele tá atrás do negócio. Ele tá como queima. Vem pra cá, Através. Calma. Ele fugiu, ele fugiu. Ele fugiu, ele fugiu. Reseta logo Através, reseta. Aqui, Através. Ó, ele tá vindo ali, ó. Aconteição. Tira de longe. Cuidado, ele vai bater. Mulher, você tá com arma. Eu tentei, mulher. Ele foi pelo outro lado. Não tem como teleportar. Sim, mas é só você tacar fogo nele. Gente, foi assim. Uó. Ah, vou lá pra baixo. Eu não vou hablar nada, porque se eu hablar... Ele foi pelo outro lado. Era só ela ter quebrado o escudo. Não, mas é porque eu tô com arma de matar, entendeu? Mas tinha duas pessoas com arma de matar, mulher. Você é Através. Eu falei. Quebra o escudo. Através te falou, hein. Sim, eu sei. Mas é que a minha arma é muito mais difícil. Fudei, Através. Eu vou levar o hit. Eu levei o hit. Amarelo. Amarelo, peraí. Calma, lá. Amarelo. Através, amarelo. Não vocês. Mas eu tô junto com ela aqui. Só aqui. Daqui, ó. Ele vai vir aqui. Sai, sai. Só sai que eu vou carregar a minha arma. Deixa eu te curar. Quero aí, Através. Vem pra caralho, pra cima. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele tá vindo, tá vindo. Mas eu tô com uma arma aqui, de fogo. É, tá vindo. Quero aí. Quem é que tá com a arma? Que coisa tá recarregando? Eles dois correndo. Sim. Eles dois escudos. Não. Eles dois escudos? Não entendi. Ó, acabou. Ah, tá. Ah, eu acho que eu vou ficar com Deus. Tá no jardim comigo. Não, saiu. Ele tá no jardim comigo, tá no jardim comigo. Botânica. Corre, corre, corre. É, ele vai vir, ele vai vir. Quer que eu quebre o escudo, mulher? Não, não. Eu não tenho nem pra matar. É só pra ficar dando slow enquanto as outras estão fazendo. É, só segura. Tava por aqui. Ele saiu. Ele foi pra aquela direção ali, ó. É, ali no meio. Resenta. Ok, deixa eu te curar. Deixa eu te curar. Eita aqui, ó. Vou matar. Boa. A comunicação tem, pelo menos. Maior guarda-chuva do mundo. Do nosso tempo. É, gata. Guarda-chuva é a melhor arma de raio. Falo mesmo. Melhor arma de raio. Eu amo, eu amo. Eu comecei a usar mais agora. Eu gostei da Regan agora. Deixa-me livre. Tu vai amar ela muito mais depois que tu fizer o mod de três tiros. Aí você realmente vai... Pera aí, três tiros o quê? O guarda-chuva? A Regan. Cuidado. Tá onde? Tá onde? Tem que fazer a arma das trevas. Eu vou fazer aqui embaixo. Faz aí, mulher. Vou fazer a contenção. Eu vou ficar com vocês então. Vai, faz a contenção aí, mulher. Eu tô aqui, ó. A contenção da polícia. É o rift, ó. Eu vou bem pegar esse rift aqui do lado, não. Eu vou? Deixa eu ver. Eu vou, eu vou. Ah, não. Ele tá vindo aí, ó. Ele tá vindo aí, ó. Ele tá vindo aí, ó. Cadê? Mulher, só segura, só segura. Sai, sai, Dani, sai, Dani, sai, Dani, sai, Dani. Tô dando slow, tá aqui comigo. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Volta, volta, volta. Ah, tá. Vou fazer a arma lá, tá. Já perdi o resultado. Ele veio, não. Voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. Não, não, não. Voltou, não. Tá indo no lobby, tá indo no lobby, tá indo no lobby, tá indo no lobby. Tá indo no rift. Tá indo no rift, é. Tem alguém no rift, não, né? Não. Ah, então é só fazer a arma de andar junto agora. Faz aí, faz aí. Pegou a merda. Conseguiu fazer. Nossa, ela fez enigma, mulher. Ai. Mãe amiga, meu enigma nunca será ganhou da Ryu. Então vamos lá, então vamos lá. Eu confio, eu confio, mulher. Eu confio. Pronto, agora é junto, cara. Eu confio. Sai louca. Sai louca. Sai louca. Dá stun, dá slow, sei lá. Calma, calma, ele tá comigo ainda aqui. Tá comigo ainda. Não, tá não, tá no meio, tá no meio, tá no meio. Sai louca, foda-se. Tá em mim, ele tá em mim, ele tá em mim. Vem, vem, vem. Azul, azul, azul. Tô com stun. Tá no meio, tá no meio ali, ó. Cadê, mulher? Todo mundo sendo revelado, hein, gente. Cuidado. É, todo mundo sendo revelado, hein, gente. Tá vendo em mim? Não. Não. Tá com quem ali, gente? Vem, 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 vem. Eu tô com arma de fogo pra stunar. Deixa ele passar aqui. Ele vai usar a coisa. Corre, corre, mulher. Corre. Ó, o kite. Ó, o kite. Saiu de mim, saiu de mim, saiu de mim. Saiu de mim, saiu de mim. Saiu de mim, saiu de mim. Tá pra lá. Tá pra lá, eu acho. Olha aqui, é da minha frente, da minha frente. Aqui, ó. Tô pingando. Aí, ó. Ele pisou num negócio. Vai, 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 vai. Pra trás. Mata. Boa, agora foi tudo. Mata. Isso. Enigma. É, gata. O enigma agora dá dano e deu o nome. O murro no cajado da travete. Agora ele deu o nome. Isso. Isso é time play. Foi perfeito. Foi perfeita. Isso é time play. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Quem botou aquele robôzinho ali foi... Foi eu. Foi eu, gata. De nada. Foi eu. Nossa, foi time play. Essa batida foi tudo. E, Santi, você viu o que eu fiz? Eu dei um enigma, só que como eu tava muito perto dele... Correu. Aham, eu vi. É, gata. Você deu o nome. Tá bom? Olha handsome, cal pensei. Feitação aí. Só um tempo, termos. Então, obrigado. Aqui, quem... Deixe.